Bom dia bonitinha, bom dia bonitão, aí ó, vamos começar mais um dia juntinhos aqui no Manhã do Rony? É sempre maravilhoso ter a sua companhia e dessa bonitinha que tá aqui. Bom dia Paola. Bom dia Rony, bom dia pra você de casa. Se eu pudesse dar um conselho pro pessoal de casa, você já sabe qual seria, né? Não descruda da telinha, porque o nosso programa de hoje tá bom demais. É isso mesmo, olha Paola, hoje nós vamos ter aquelas dicas de filmes e séries que você adora acompanhar. E na cozinha é um churrasco de frigideira, nunca vi. Sem igual. E ainda vou receber pra um super papo o cantor Márcio Mendes do trio Los Angeles. Agora antes você sabe, vou fazer um intervalinho, coisa rápida, vou e volto desde que você prometa que volta também. Então não nos deixe sozinhos aqui, tá bom? Até já. Bom dia. Pra você que chegou agora, bom dia. E olha só, nós preparamos um Manhã do Rony caprichado pra você. Inclusive, eu recebi aqui pra um papo dos melhores o cantor Márcio Mendes, um velho amigo. É ou não é, Paola? É mesmo, Rony. Bom dia pra você de casa. E além de acompanhar esse papo super legal com o cantor que fundou o trio Los Angeles, você vai também conferir uma comida das boas na nossa cozinha, né? Porque eu tô sentindo aquele aroma de carne que eu sei que você adora. Ai, ai, ai. Olha aqui, você tá certíssimo. Preste atenção, Paola. Inclusive, eu tenho que ressaltar que nem todo churrasco nasce em uma churrasqueira. Fiquei sabendo disso hoje. É possível você assar carnes com gostinho de brasa no fogão, na cozinha, na cozinha de casa. Coisa simples assim. E é só que pra isso existem truques, claro. E hoje nós temos aqui um bifeante, o que eu amo. E vamos saber um desses segredos com o chefe churrasqueiro, Denis Williams. Denis, obrigado por ter vindo, meu velho. Vindo, é um prazer, Rony. Eu vi em off aqui quando você preparou esse bifeante. Eu falei, vai ter bifeante, eu fiquei todo contente. Mas eu não sabia que você pode fazer na frigideira, que é isso? Então, essa adaptação normalmente o pessoal faz em churrasqueiras, né? Tá, é. E como eu recebi vários chamados, várias mensagens. Ô, Denis, como é que eu posso fazer em casa? Moro em apartamento. Não dá pra fazer. Eu comecei a adaptar alguns cortes de churrasqueira pro pessoal fazer em casa. Sensacional. Bom, qual é a sua profissão? De onde vem esse teu interesse pela cozinha? Rony, eu sou empresário, trabalho na área de instalação de antenas coletivas, né? Pra condomínio, né? E no começo do ano passado, eu comecei a fazer alguns vídeos, né? A gravar algumas receitas que eu gosto de fazer. E aí começou a florar, eu comecei a me especializar um pouco mais, pesquisar mais, pra poder colocar pro pessoal como é fácil e gostoso cozinhar. Ah, sem dúvida nenhuma. E o que você trouxe pra gente hoje? Bom, Denis, pra entradinha, a gente fez uma salsa crioula, tá? Com pão italiano, que a gente sela na frigideira. Aliás, a frigideira tá queimando aí. O que você vai fazer aqui? Essa daqui é pro bife ancho, né? Tem que vir bem quente. Tem que ser bem quente, pra dar uma reação de malhar, que é uma crostinha, né? Tá, que tem que ficar... Tem que ficar vermelhinha por dentro. Isso, bem... É pra pôr já? Não, ela mandou, ela manda aqui, ó. Aquela moça ali, ela manda. Bom... Aí a gente coloca aqui um pouco de azeite, com a frigideira bem quente, né? Você vai dar uma selada ou não? Já fica pronto de vez. Não, agora a gente vai tostar, fazer a reação de malhar... Tá. Pra acertar todos os pontos. Tá. Só que antes da gente mandar pra frigideira, a gente utilizou o quê? Sal de parrilha com pimenta. Tá. Já vem temperado antes. Pouca coisa. Sim, como deve ser. Porque no final, na hora que você for servir o prato, a gente vai jogar uma florzinha de sal pra dar uma crocância. Ah, um frasdeceiro é tudo de bom também, pô. Pelo amor de Deus. Agora, como é que você começou a dar essas dicas de churrasco? Adaptar essas suas receitas pra quem não tem churrasqueira. O que que vem na tua cabeça isso, de repente? Ah, o que eu vi é que nas redes sociais, o pessoal gourmetizava demais e mostrava pro público alguma coisa que era impossível fazer em casa com uma churrasqueira convencional, alguma coisa assim, né? Então eu comecei a pegar esses cortes mais específicos, mais nobres e comecei a adaptar tanto pra fazer na churrasqueira convencional em casa e também pra frigideira, porque é possível você ter um churrasco de qualidade ou uma receita de qualidade mesmo sentendo a churrasqueira e consumindo uma carne bem gostosa. Eu sei que tem uma entradinha também aí, né? Uma entrada que você vai fazer. O que que é? A tal da salsa crioula? A salsa crioula, nossa, é muito boa. O que que é salsa crioula? A salsa crioula, ela é típica da Argentina, do Uruguai, tá? Ela usa permentão vermelho, permentão verde, amarelo, usa tomate, cebola roxas. Então, pra entradinha, pra gente fazer com uma brusqueta, com pão selado na frigideira ou no churrasco, se você preferir servir a salsa crioula com churro e pão, churro e pão é uma delícia. Aliás, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se é uruguai ou se é argentino, eles falam outra língua, você sabe, né? Eles falam portenho, eles não falam espanhol. Não falam. Lá é salsa crioula. Salsa crioula, a rua é caja, a estrela é estreja. Então, quando tem dois L's, é J. Não, eu quero cortar isso aí. Opa, vamos lá. Então, salsa crioula. Agora, que ingrediente você usa pra fazer isso aqui? Ó, eu espero que você goste, tá? Então, aqui é um bife ancho, sal de parrilha com pimenta e mais nada. Espera que eu vou cortar, eu quero eu cortar. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa que eu vou contar pra você agora, que você vai achar muito interessante, que é a nova temporada do Festival de Prêmios, que tá imperdível. Eu tô falando de concorrer a um milhão de reais toda semana e prêmios incríveis todos os dias. Vou explicar. Tem iPhone 15, tem geladeira Panasonic Inverse, tem TV Samsung de 50 polegadas, que sonho. Tem a moto Honda de 160 cilindrados, até caminhonete Mitsubishi L200, zero. O melhor, você ainda participa do palpite do milhão e concorre a um milhão de reais no domingo. Muito bem. Só que nesse domingo, gente, você pode concorrer a todos esses prêmios por menos de um real por dia. Basta você acessar festivaldepremios.com.br e fazer a sua assinatura. Não é todo dia que você pode realizar seu sonho de mudar de vida, né? Com tanta facilidade assim. Imagina só você com um milhão na conta digital, preste atenção. Caminhonete zero quilômetro na garagem, iPhone 15 no bolso e vários outros prêmios. Então, para tudo que você tá fazendo agora, acesse, agora mesmo, festivaldepremios.com.br para fazer a sua assinatura. Vamos comer o bifeante. Bom, vou cortar. O que é isso aqui? É uma garra para a gente não queimar a mão, porque a carne, ela saiu bem quente. Às vezes, eu tenho vontade de usar isso em você. Eu vou dizer, às vezes, eu tenho vontade. Ai, ai, ai. Tem que usar essa garrinha aqui? Faz assim, é isso? Ó, aqui ainda existe uma linha, só vou tirar a linha para o senhor. O senhor é bom, hein? Ah, isso aqui é amarrado, né? O bifeante, claro. E você usa isso aqui? Isso não passa o soco em inglês, né? Não, mas é que facilita para a gente cortar. Como é que faz? Segura aqui e corta. Segura e corta. Olha. Ah, olha o ponto. Ficou no ponto, senhor Bossa? Ah, o ponto é mais vermelho um pouquinho, mas eu adorei isso aqui. Oba, beleza. Ó. Se o senhor quiser deixar ainda melhor. Uma flor de sal. Fleur de sel. Você vai sentir que tem uma procância e é bom. O senhor conhece, né? O senhor é bom, hein? Para, Deus. Por favor. Maravilhoso. Eu queria te mostrar também a entradinha da salsa crioula. Aqui a gente está selando os pães. E tem aqui, ó, um quentinho, senão, aqui para você. Não bota para lá. Aí vamos colocar aqui, ó. Essa daqui eu fiz, essa daqui eu fiz em casa, na churrasqueira. Defumado com linha de macieira, tá? Você vai sentir todo o sabor de churrasco. Só que para a gente adaptar para poder fazer em casa, o que a gente usa? Todos os ingredientes, que é a salsinha, a cebola roxa e os pimentões. O segredo para você ter esse aroma e esse gosto de churrasco é a fumaça em pó. Ó. O senhor sentiu aqui o cheirinho, ó. E tem que ser de macieira. Não, aqui, no caso, é para aromatizar, né? Para dar aquele gosto de fumaça, um gosto de churrasco. Tá. Né? Então a gente... Vai falando. Aí a gente utiliza a fumaça em pó quando a gente vai preparar. Eu já estou com uma frigideira pronta aqui. Ela tem que estar bem quente também. Estou com os legumes já cortados, né? Aqui a gente tem os pimentões de todas as cores. Vamos colocar na panela. Aqui. Só pimentão? Ah, ali nesse potinho são os pimentões, né? Vermelho, verde. Isso, exatamente. Aqui cebola roxa. Tá. Tá? E tomates picados. A frigideira tem que estar bem quente para ela não soltar muita água, porque a gente não quer refogar. A gente quer dar uma tostada. Salsa criouja. É. Enquanto isso, eu vou acabar com esse aqui. Aqui, depois que a gente tiver com os legumes já bem tostados, é só vir aqui com uma pitada de fumaça em pó. Não precisa ser muito? Fumaça em pó. Olha. É o segredinho dessa receita. Essa receita tem que ter esse daqui. Vem. Gente, vocês sabem que eu só vou porque é meu trabalho, né? Hum. Então tá até me sabe. Você fica olhando de longe? Não, vem. Oi. Oi, tudo bem? Estou. Essa salsa criouja é maravilhosa. Ele vai fazer uma pra você. Essa aqui é minha. Essa aqui é sua? É. Olha que lindo. O que tem mais aqui? Não, ele vai fazer uma pra mim. Olha eu. Imagina que eu vou roubar a sua comida, eu sou louca. Eu preciso trabalhar. Você sabe que o cachorro, quando o outro cachorro quer comer a comidinha dele? Exatamente. Exatamente, eu nem perda. Peraí que tá quente. Tem pimentão, né? Pimentão de todas as cores. O que mais? Tem tomate. Cebola roxa, salsinha. Tudo que você tem direito. E um pouquinho de pimenta, de ralapenha. Ah, ralapenha aqui. Não pode faltar. Não, então. É dessa. Delícia. Dá. Que bom, pra vocês gostarem. Ralapenha eu gosto. Dá um saborzinho. Delícia, muito bom. Parabéns, Denis. Parabéns, Denis. Obrigado. Bom. Muito bom. Fala. Quando eu falo que você é magra de ruim, ninguém acredita. Ela não faz regime, ela não faz nada, come o tempo inteiro e é magrinha. Como é que pode isso, gente? E eu engordo oito quilos. É isso aí. Isso é injustiça do Gênesis comigo. Bom, o que você quer que eu fale, menina? Como é que é? Ah, risoto? Tem risoto? Tem, tem. Ah, tem risoto. Então vai acompanhar esse bife ancho com risoto. Com certeza. A gente fez aqui o bife ancho e o risoto de arroz, né? Com queijos. Sobadorava. Uau. Foi sensacional. Você bota ovos também nele, né? Sim. Então, o segredo desse risoto é usar o arroz amanhecido, né? De um dia para o outro. Ah, não é o arbóreo, então? Não, arroz comum. Sabe aquele que sobrou na janta de ontem? Você, ao invés de jogar fora, você guarda e faz um belo risoto no almoço. Sensacional. Mesmo colocando ovo, não fica com aquele gosto de ovos no final, não, né? Não, de forma alguma, porque como vai leite também, a gente não vai o ovo inteiro, tá? É só a gema, a clara a gente dispensa para fazer alguma outra receita. E quando a gente adiciona o leite, quebra tudo o sabor do ovo. Então, só dá uma coloração amarela. Gente, tudo bom. É amarelada. Você vai amarrar agora? É, eu queria que você me ajudasse. Ah, tô aqui. Tô aqui. Que nem assim, a gente tá vendo ali a carne, ela bonitinha. Olha que linda, tá, né? Que linda. Só que aí aqui a gente vai moldar ela antes de levar para a frigideira. Perfeitamente. Olha que belezinha que já está ali, ó. Tá sentindo o perfume aí? Olha isso aí, Paola, olha esse perfume. Olha que coisa maravilhosa para nós, tiranossauros, rex, que somos. Olha que maravilha. Aqui está. Não, tem que pedir licença. Eu que tenho que pedir licença a você. Olha que maravilha isso aqui. Vou amarrar, vamos lá. Para a gente poder deixar daquele aspecto bonitinho ali, a gente vai usar barbante culinário. Barbante culinário. Onde é que tem barbante culinário aqui, tem? Tá aqui na gaveta. Tá aí, tá. Então, aqui a gente vai poder... Eu já fiz uma limpeza, né? Tá. Da carne. Como ela é muito macia, é uma carne de angus. Tá. Essa daqui. A gente vai moldar. Eu criei red angus. Ah, que legal. Criei red angus, que é a melhor carne que existe. Não, não tem outro igual. Pois é. Então, aqui a gente vai passar o barbante por baixo. Se o senhor puder me ajudar aqui, ó. Eu vou segurar. E eu dou... Isso, o senhor dá o nó. O senhor, para com esse negócio de senhor, pô. O que é isso? Eu só vou te chamar você de bonitão. Aí está certo. Pode ser assim. Eu te chamo de bonitão também. É isso aqui, tá bom? Isso. Aperta mais? Aperta um pouco mais. Agora, dá outro nó. Outro nó? Outro nó. Não pode ser lacinho, não? Não, tem que ser nó. Então, para ser nó. Ô, bonitão. Então, vamos lá. Vamos aqui. Apertar de novo. Tudo de novo. Já estou me sentindo em casa, hein? Tá. Enquanto eu estou amarrando, eu vou dizer uma coisa para você. Se por algum acaso você está aborrecido que perdeu alguma coisa do nosso programa, fica triste não. Sabe por quê? É. Porque afinal você pode assistir depois. É só baixar nosso aplicativo. Rede TV Gol. Está resolvido. Aí, ó. A gente corta o excesso da linha. Intervalo. Rapidinho. A gente volta. Já volto com ele. Vamos comer tudo aqui. Aproveitar. Já volto. Sabe quem é que vem aqui hoje? Márcio Mendes, meu velho amigo do Tri Los Angeles. Olha, que coisa boa. Tamo junto. Comemos. E perguntamos. Primeiro, você é insuportável. E segundo, como é que eu te acho nas redes sociais? Ah, o pessoal que quiser saber de mais dicas e das coisas que eu faço, é só procurar no Instagram, arroba denisnabrasa. Denis, você é de fato insuportável. Que bifeante maravilhoso. Ai, que sonho. Dourado. Agora, presta atenção. Hoje, eu estou recebendo um convidado. Um convidado que tem uma trajetória de 40 anos na carreira musical. É um velho amigo meu. Em 1982, ele fundou o Tri Los Angeles, juntamente com a Ana Maria e com a Cléo Ferreira. Me lembro como se fosse ontem. Isso a convite de uma gravadora. Acho que foi a RCA, que era a minha gravadora também na época. E eu vou dizer, era um sucesso, continua sendo, mas era um sucesso tão estrondoso, se você quisesse ouvir, era só você ligar o rádio, que estava tocando lá. Eu me lembro de um sucesso monumental que esse trio fez, que foi o Vamos Dançar Mamboleia, até hoje de cor. Já descobriu, né, de que eu estou falando, né? Estamos referindo ao talentoso, velho e querido amigo, cantor Márcio Mendes. Beijo. Você está bom, meu lindo. Que honra. Minha, minha, adoro você. As meninas lindas. Que princesas, meu Deus do céu. Lindas, lindas, deslumbrantes. Para qualquer gosto. Preste atenção, a moreninha, a lourinha. Aliás, esse look aqui é especialmente para o seu programa. A presente, a nova forração. Inclusive, a Anny e a Débora. E você não sabe da última. Você tem que mandar um beijo para duas pessoas. Para a mãe da Débora. Mas o nome dela? Carmen. 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 Beijo, meu amor. É só a fã. E um beijo para a mãe da Anny. Terezinha. Outro beijo maior para você, meu amor. Aliás, Rony, quando a gente avisou que eu estaria aqui no seu programa, a minha rede social, meu, explodiu, gente. É porque nós somos velhos e queridos amigos. Pois é, Rony. Vamos sentar e conversar. Vamos sentar e conversar. Estou muito feliz de rever você, querido. Pois é, Rony. Minhas princesinhas, vocês podem sentar aqui, ficar à vontade. Daqui a pouco vocês vão estar junto comigo de novo. Ah, coisa boa. Márcio, que alegria ter você aqui, meu irmão. Obrigado você. Ah, que coisa. Aliás, fui muito bem recebido, viu? Pela sua produção, pela sua equipe. É minha família. Não, assim, a RedeTV, além de ser uma emissora moderna, assim, isso eu falo porque a gente faz todas as emissoras, né? Assim, a educação, inclusive, eu encontrei-me com uma pessoa que, a Lígia. A Lígia está nos dirigindo. Exatamente. É a nossa diretora. A Lígia me viu, Rony. E a gente, Márcio, eu falei, Lígia, não acredito que você está aqui no Rony, entendeu? Ela é a minha diretora. Ela manda prender, manda soltar. Eu obedeço bonitinho. Bonitinho, né? Aqui, ó. Olha, é engraçado. Como é que você montou esse grupo, esse trio, que foi um sucesso tão estrandoso? E rápido foi. Foi. Porque, assim, na realidade, Rony, você sabe que as gravadoras nos anos 80, elas buscavam novidade, né? É isso. E a Ana, a Cléo e o Márcio Mendes... Sim. Eu sou 10 anos mais velho que as duas. Só que elas faziam parte da minha equipe de moda. Eu desfilava. Eu tinha um grupo de manequins que fazia muito sucesso no Brasil. Tem em Los Angeles, estava em todas. Transas e Caretas foi o tema da Globo, né? Da Globo. Foi o tema da novela, chamada Transas e Caretas. A música, inclusive, eu não sei se ela foi inspirada na novela ou se foi feita antes e a novela pegou o nome depois. Que era a abertura da novela. E você não sabe da última, Rony. Qual foi? Eu tenho, assim, inclusive, um carinho muito grande pelo Boni. É, querido amigo meu. Porque, assim, o Boni, ele... Eu vou falar pra você a verdade, tá? Tanto é que eu tenho gravado isso, quando eu fiz uma retrospectiva no programa da Band de Manhã, há dois, três anos atrás. Ele falou assim, ficou entre trio Los Angeles e Rita Lee. Que pra mim é uma honra. Olha, que coisa. E ele deu este depoimento. Ele estava lá ao vivo. Falou, não, realmente, eu fiz questão de ter o trio Los Angeles cantando Transas e Caretas. Que foi um segundo sucesso nosso. E até hoje é tema, né, Rony? É verdade. E você estava cantando agora há pouco? A Ana, essa moça ali, estava cantando junto com vocês e foi passando pra todo mundo, todo mundo cantando junto. Aquela moça linda que está de roupa rosa. Paola. A Paola. A Paola estava cantando e dançando, que eu vi. Ela é insuportável também, viu? É insuportável, a Paola. Linda, Rony. Também acho. Por dentro e por fora. Dentro e por fora, Rony. Finíssima. Bom, uma coisa que eu acho da maior importância nesse seu trabalho, que você está com 40... 40 anos de carreira, Rony. Eu estou com 58. Eu lembro. Sou um senhorzinho, né? Bom, vou fazer 80 anos. Eu estou com 74, Rony. Eu vou fazer 80 agora de julho. Rony, eu estou com 74. Você é um menino. Com muito orgulho. Você é menino. Você também é um menino. Aliás, gente, vem cá. Faz um close aqui em mim. Faz um... Chega bem pertinho de mim aqui. Chega bem pertinho isso. O Rony não é um gato, gente. O que eu falei... É, o calhão subiu. Sabe por quê, Rony? Para todo mundo que eu falei, eu estaria aqui hoje, assim, de coração. Olha, para você ter uma ideia, o pessoal de uma ilha que eu frequento todo ano, chama-se Ilha de Itamaracá. Ah, sim. É litoral norte de Pernambuco. Conheço o Itamaracá. Estive lá. Posso falar onde eu fico lá hospedado? Pode. Eu fico hospedado numa pousada chamada Nossa Ilha, a Maria e o Robson, mandando um beijo para você. Maria, Robson, Robson, beijo. Pousada Nossa Ilha, lá na ilha. Então, assim, Rony, você não sabe a dimensão... Quando a produção ligou para o Wagner, já faz algumas semanas já, marcando o programa para estar aqui com você. Rapaz, se eu falar, todo mundo que te mandou um beijo, acaba o programa. Ah, não, para. Márcio, é verdade que você começou cantando música sertaneja? Isso é verdade, eu sei que é. É verdade. Com meu irmão. Era uma dupla. Era uma dupla. Assim, na realidade, Rony, o meu irmão toca sanfona divinamente bem. Porque, assim, a gente foi muito massacrado, o Márcio, no começo da carreira, tá? Canta, não canta, essas bobagens todas que as pessoas falavam da gente. Talvez porque a gente chegou e... Onde todo mundo queria chegar e não conseguiu. Pronto. Não, eu não vou nem falar isso. Mas, bobagem. Eu cantava com meu irmão uma música, que eu vou até dar uma palinha aqui. De qual é? Serenou, eu caio, eu caio. Serenou, deixa cair de novo. Serenou da madrugada, não deixou o meu bem dormir. Ah, que coisa boa. Ai, que linda. Isso é uma prova. Meu irmão tocando comigo. A gente fazia escola, a gente fazia festa de aniversário. E o meu pai, o seu Laércio Mendes, que era o maior fã do trio, falava assim, Márcio, tem que cantar Serenou com rock. Ai, que maravilha. Isso foi um começo, né, Rony? Quanto você tinha nessa época? Ah, eu tinha já uns 12 anos. Tinha uns... Já era? 13, 14 anos. Já tem 15 hoje. Você vê aqui. Já tem 15. Já cresceu nessa altura. Entendeu, Rony? Inclusive, Rony, eu estudei em colégio de padre também. E eu lembro que na época, a gente fazia muito show na época já. A cultura da religião católica junto com os padres, nos anos 60, era muito grande, Rony. Entendeu? Então, assim, eu fui criado com essa cultura de educação, de respeito, família, papai, mamãe, irmão. Ana, minha irmã, que te mandou um beijo. Aninha! Beijo pra você, meu amor. Isso tá desaparecendo, Rony. Infelizmente, Rony. Estão demolindo esses valores. Esses valores. Inclusive, a música hoje também, hoje, é assim, não vou falar de nada do que é bom, do que não é ruim. Mas eu sei o que é bom pra você e o que é bom pra mim. Você sabe. O meu público sabe o que é isso, né? Você sabe. Agora, Márcio, nos anos 70, você trabalhou como modelo. Você inclusive participou, presta atenção, ele participou de um concurso chamado O Homem Mais Bonito do Brasil. Eu me lembro disso. Nossa, os estantes, João. Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Fiquei em segundo lugar, Rony. Olha aqui. Quem ganhou foi um menino que, outro dia eu vi a fotografia dele, já não é o mais bonito do Brasil. Não, mas ele não é mais bonito ainda, né? Quem é bonito, é bonito sempre, Rony. Por favor, né? Não, para. Esse olho que você tem, meu filho, você vai ficar com ele eternamente. Rapaz, Márcio. Olha aqui. E como é que foi? Olha essa foto aí com o Andalá, Rony. Olha que coisa, meu irmão. Imagina, isso era nos anos 70, Rony. Entendeu? Olha ali. É uma coisa assim que a gente fazia, modelava muito, sabe? Estou vendo ali, olha. Rony, você tem uma ideia? Eu sou um cara que sou muito grato a tudo que eu tenho na minha vida, tá? Jesus no meu coração e o respeito com o ser humano. Eu, o meu primeiro carro que eu comprei com dinheiro de modelo, você é apaixonado por carro. Sou doido. Esse carro que eu vou te falar, você também deve ser apaixonado. Eu comprei um MP lá, Fê. Eu tive o MG, que foi o carro que inspirou o MP. Então, eu tenho um até hoje, ano 82, que eu comprei com a minha renovação do meu contrato com a gravadora LCA. Bom, tem em Los Angeles, eu me lembro bem, deu aquela estourada no início dos anos 80, meados dos anos 80, e a primeira formação era você, a Ana e a Cleo. E a Cleo. Elas são irmãs? Não. A Cleo não é... Todo mundo dizia que era irmã. Não, todo mundo dizia, mas não. A Ana é minha irmã, inclusive. A Cleo nunca foi minha irmã, nunca foi. A Cleo não é minha irmã, entendeu? Inclusive, assim, eu tenho, assim, uma tristeza, assim, um pouquinho, né? Porque, assim, nunca mais ouvi a Cleo. Isso é uma coisa. Procura o Márcio. Sabe, essas coisas não podem, essas coisas são históricas. Isso não pode desmanchar. Lenda viva. É, lenda viva. Não pode desmanchar desse jeito, tá? Enfim. Inclusive, Rony, eu até assim... Olha, eu prometo a você o seguinte, que eu faço um encontro de vocês aqui no programa. Fechado. Tá bom? Eu, a Ana e a Cleo. Isso. Beleza. Fechado. Vocês vêm também. Vocês também vêm, as duas. Olha lá, são lindas, viu, Rony? São maravilhosas, maravilhosas. A Ana tá comigo quase há 20 anos já. Uau! A Ana... 20 anos, você não tem nem 14. Como é que pode isso? E a Débora também tá comigo há alguns anos já, né, Débora? Quanto tempo, Débora? Faz uns 10, 12 já, né? Mas você tem 12, eu não entendo isso, eu não consigo entender. Bom, enfim. Antigamente, o Trio Los Angeles, nas minhas visões, fazia show com playback. Isso. Hoje é diferente. Diferente. O que que fez você mudar essa forma de se apresentar? Veja bem, Rony, na época do playback, a gente tinha... Todo mundo fez isso. Muito show, Rony. Eu não tava. Assim, o Trio Los Angeles, a gente hoje, eu, assim, tenho uma renda, eu tenho meus bens, eu tenho meus carros, eu moro na Granja Viana, eu moro bem numa casa bacana, eu não sou rico. Conheço esse filme. Você conhece esse filme também, né? Agora, com relação à banda, eu quero aproveitar e mandar um beijo pra todos eles. Nós temos seis músicos hoje, seis. Olha. Banda grande, viu? Tenho dois backing vocals, inclusive um deles é o meu... Ele tem um estúdio de gravação, inclusive eu vou dar uma palinha aqui de uma música nova minha, que eu gravei no estúdio dele, que é o Gé, entendeu? Tenho meu maestro, que é o Malte, tá comigo hoje já, pra você ter uma ideia, há quase 20 anos. Uau. Eu tenho músicos que estão sempre comigo, Rony. Tenho dois backing vocals, tenho guitarra, percussão, enfim, guitarra contra baixo. E é um show. Não, tem que fazer mais música com playback. Entendeu? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E valorizo a música ao vivo hoje. Quando todo mundo falava que eu não valorizava, hoje eu sou maior... Mas a resposta tá aí, ó. O mundo é redondo, Márcio, olha só. Eu acredito nessa história. Muito bem. Olha aqui, ó. A nova temporada do festival de prêmios tá imperdível. Tô falando de concorrer a um milhão de reais toda semana. E prêmios incríveis todos os dias. Tem iPhone 15, tem geladeira Panasonic Inverse, tem TV Samsung de 50 polegadas, tem moto Honda de 160 cilindrados, tem até caminhonete Mitsubishi L200 zero. E o melhor, você ainda participa do Palpite do Milhão, concorre a um milhão de reais. No domingo, gente, você pode concorrer a todos esses prêmios por menos de um real por dia. Basta acessar festivaldepremios.com.br e fazer a sua assinatura. Não é todo dia que você pode realizar seu sonho de mudar de vida, assim com tanta facilidade. Então imagina só, você com um milhão na conta digital, uma caminhonete zero na garagem, iPhone 15 no bolso e vários outros prêmios. Então para tudo tá fazendo agora e acesse festivaldepremios.com.br pra fazer a sua assinatura. Márcio, você disse que ia dar uma palinha de quê? Você falou. Nós vamos dar uma palinha de uma música nova. Tá. Que a gente tá lançando agora, inclusive eu já gravei o clipe. Já vai entrar em todas as plataformas digitais, entendeu? É uma música que eu fiz já, inclusive eu gravei... Sua? Não, não é Medjugé, entendeu? É dele mesmo, esse rapaz que eu te falei que tem um estúdio, entendeu? A gente fez uma coisa assim, latina, porém um pouco mais moderna. Porque você tem que seguir hoje a evolução do ritmo também, né? Agora, tudo aquilo com tudo muito cuidado, viu, Rony? Hum. Você não pode se deixar seduzir por essas coisas ruins de música que estão acontecendo hoje. Não. Isso eu acho que você sabe que não. Por isso que você tá aqui até hoje. Agora, vocês fizeram aquela barbaridade pra ele também, é? Por que a razão de fazer isso com o pobre do menino? Bom, é o seguinte. Continuando o nosso papo, a produção conferiu algumas declarações suas na internet e queria que você explicasse cada uma delas. Pois não. Se você não quiser, não precisa. Tá bom. Bom, vamos lá. Vamos lá. Primeiro que você falou, tá ali, ó. Eu sou um cara moderno e hoje tenho que ter essa liberdade. Vou mentir até quando? Tenho um companheiro que cuida muito bem de mim. Perfeito. Com eu, Wagner Fabris. Aí, ó. Aí, tá certo. Wagner, cuida você que tem que cuidar bem dele. Cadê? O Wagner tá aí no estúdio. Cadê? Levanta a mão aí, Wagner. Wagner, cuida bem dele. Fala onde? Porque o cara é meu amigo, querido. Fala bem mais aqui, Wagner. É isso aí, Wagner. Tamo junto. Tá comigo já, viu, o Rony. Ele não só cuida do Márcio Pessoa, como também cuida. Quando minha mãe deixou de cuidar do Dr. Los Angeles, porque ela foi cuidar das filhas da Ana, ele era assessor dela, aí ele aprendeu a trabalhar. E hoje em dia, ela é extremamente profissional. Ela é como você, Rony, extremamente educado. E é um gentleman. Você usa a palavra gentleman. Ele é um segundo Rony, gentleman, entendeu, Rony? Que bom, que bom. Ó, outra coisa que você falou. O amor não tem cor nem sexo. Sim. Você não tem que ter preconceito de nada. De nada. Concorda contigo. Concorda comigo, João? Claro. O amor não tem cor nem sexo, pelo contrário. Aliás, Rony, vou te falar uma coisa aqui. Se você não sabe, vou lhe falar uma novidade. Fala. Olhando bem pra aquela câmera da verdade. Tem uma pessoa lá no camarim, que eu fui casado com ela durante quatro anos. Vai cantar aqui. Daqui a pouco. Ah. Quem é? Eu sei quem é. Posso falar o nome dela? Pode, mas ela não vai cantar hoje. Ela vai fazer outro programa. Não vai fazer outro programa com ela. Hoje não, outro programa. Maria Alcina. Eu sei que você casado com ela. Pois é. Aqui é o amanhã da verdade hoje. Estou me sentindo em casa, gente. Olha lá a sua produtora. Deu até um pivô ali. Dá outro, dá outro. Ali, ó. Aí, Rony. Uma coisa engraçada é o seguinte, outra que você falou. Que eu tenho o meu trabalho e penso todos os dias que eu tenho que ser feliz. É obrigação de ser feliz. Eu acho que todo mundo tem obrigação de ser feliz. É isso mesmo que você falou? Com certeza, Rony. Outra coisa que eu quero falar. A felicidade, você tem que buscar a felicidade. Inclusive, ontem mesmo, antes de estar aqui, eu sou católico espiritualista. Eu acho que você, quando você, por exemplo, vai e você participa de um cardecismo, como eu participei ontem à noite, que tem tudo a ver com a religião católica. Sim. Entendeu? Eu recebi muita energia. E eu pedi para que eu tivesse hoje, nós estamos gravando, né? Estamos gravando. Que eu tivesse assim, que eu pudesse receber de você, esses seus olhos lindos que eu estou... Eu até... Para. Eu me emociono, porque... Porque você é um artista, porque você é uma pessoa sensível. Eu sinto, eu estou sentindo de você aqui hoje, da sua produção, energia muito boa. É porque nós não temos culpa de amar você. Não. Então, assim, eu sou uma pessoa muito... Eu não sei se é porque eu estou ficando um pouco mais sensível. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Eu quero que vocês gostem de mim. É errado isso? Pelo contrário, você não pode ser autossuficiente. Que um depende do outro. E todo mundo tem que ser amado. Claro. Nós fomos criados assim. O Gênesis nos fez assim e está resolvido. Vamos para um intervalinho. Já, já, vamos ouvir mais uma música entre Los Angeles. Você me espera. Claro, eu estou de volta. Beijo. Lindo, você é lindo. Obrigado, Rony. Márcio está organizando um concurso de beleza, que é o Miss e Mister Melhor Idade de São Paulo. Melhor Idade de São Paulo inteiro, Rony. Isso vai acontecer agora, em novembro, né? É, em novembro agora. Mas o Miss e Mister Melhor Idade, Osasco, vai ser agora. Vai ser agora em Osasco, agora. De abril, né? De abril, de abril. De abril. De abril. E olha, o Miss Melhor Idade de Itapecerica da Serra, 2024, vai ser no dia 13 de abril. De abril. 12 um, 13 outro. Como é que funciona esses concursos, Rony? Rony, a gente, assim, é um trabalho social o seguinte. Não se envolve dinheiro. Tá. Entendeu? É tudo gratuito. Eu chego na prefeitura da cidade, faço meu projeto, mostro, falo, gente, é o seguinte, você quer participar do concurso? Se não for com a cidade, com o prefeito, eu não faço, porque o evento é da Secretaria do Bem-Estar Social. Sei. Entendeu? A cultura ajuda. Então, Rony, assim, eu tô com esse projeto já há 16 anos, que eu faço, cresceu muito. Mas tem algum subsídio do governo do estado, não? Não, por enquanto não tem nada ainda. As prefeituras, elas pagam o show do trio Los Angeles. Perfeito. Entendeu? Isso. E o Wagner arruma tudo. O que ela falou lá, Rony? Estouramos tudo. Estourou tudo. Sabe por quê? Olha, é porque o papo foi bom. Não é isso? Márcio, querido, obrigado. Obrigado, Rony. Obrigado você. Muito sucesso. O que você precisar de mim, Rony? Da mesma forma, essa aqui, essa manhã do Rony, é a sua. Vem cá, meu amor. Debi. Obrigado. Tá bom. Rony. Obrigado. Sabe por que estourou, produção? É porque eu falo muito. Nada, imagina, imagina. Eu vou embora ou fica... Ah, beleza. Aqui, ó. Denis, você é insuportável. Olha o que me espera aqui agora.